Plantinhas precisando de água, folhagem com pintinhas, outra bem doente, alface que já passou do momento de colheita, lavanda que secou, matinho se espalhando. Hoje você vai aprender como fazer manutenção no seu cantinho verde. Você está acostumado a me ver aqui ensinando a cuidar de alguma planta, a montar um arranjo, a adubar direitinho, até a regar, mas eu nunca peguei um ambiente inteiro detonado para te ensinar como é que é o dia a dia da jardinagem. Por isso eu vou dividir esse conteúdo numa série de quatro episódios em que eu vou tratar explicitamente de manutenção. As dicas que eu estou aplicando aqui na horta funcionam para qualquer espaço verde, mesmo que você tenha as coisas plantadas no chão e não em vaso, mesmo que não sejam plantas comestíveis. Na verdade, eu vou te dar um roteirinho de planejamento e execução para que você consiga dar um trato no seu jardim, no seu cantinho verde, no seu quintal, não importa qual é a experiência que você tenha na jardinagem, tá? Isso significa que a gente vai abordar os assuntos em etapas, então segura um pouco da ansiedade. Antes de mais nada, você vai precisar do calendário biodinâmico. É gratuito, funciona para vários sistemas operacionais e você vai baixar na loja do seu celular. Dá para escolher em português, inglês ou espanhol, o meu está em português, e basicamente o que você vai usar é essa parte aqui. Ele é muito simples de usar, tá? Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é 31 de agosto, tá? A Lua está em touro, em fase descendente. Isso significa que ela está mais perto da Terra. A Lua faz uma elipse, né? Como se fosse um desenho oval em torno da Terra. Então tem momentos em que ela está na pontinha do ovo, que ela está mais longe, e tem momentos em que ela está nas laterais do ovo. Quanto mais perto da Terra, maior é a influência da Lua. Por que eu uso o calendário biodinâmico? Porque ele me dá um caminho. São basicamente quatro dias que as semanas são divididas. Os dias de folhas, os dias de frutos, os dias de raízes e os dias de flores. Isso tem a ver com qual parte da planta você está focando. Com a Lua em touro, eu tenho um dia propício para trabalhar raízes. Carol, mas isso significa que se não for um dia de raiz, não vai ter nada para eu colher? Não é isso. Só significa que se você colhe uma raiz num dia de folha, talvez ela não esteja tão suculenta. Talvez ela dure menos se você for armazenar. Talvez a planta, que você possa fazer futuras colheitas, dê uma travada. Então o ideal é a gente se fiar pelo calendário biodinâmico, que isso já foi testado bastante. E é pelo menos um fio condutor. É nesse sentido que eu gosto de usar. Primeiro passo da manutenção, então, baixar o calendário biodinâmico e se situar para saber quais os melhores dias para você cuidar das suas plantas ou em partes. Segundo passo, trabalhe em pedaços, tá? Às vezes a gente tem muita coisa para fazer e fica completamente perdido querendo fazer tudo no mesmo dia. Não vai dar para fazer tudo no mesmo dia porque a gente tem plantas de fruto, de folha, de flor, de raiz. Esse é o primeiro motivo, mas principalmente porque às vezes você tem um espaço grande e pouca experiência e vai se cansar. Terceira parte, faça um bom planejamento. Agora que você dividiu em pedacinhos e que você sabe quais dias são melhores para cada tipo de planta, você vai aos pouquinhos. Hoje eu vou apenas focar nas raízes. O que eu tenho de raiz aqui? Além dessa macaxeira que está linda, eu tenho um gengibre soterrado aqui no meio que eu vou ter que achar, porque o capim-limão está gigantesco. Se você tiver um capim-limão exibido que nem esse, amarra ele. Ele nunca vai te cortar se você puxar de baixo para cima, tá? Agora se você tentar mexer nas folhas ao contrário, elas são bem cortantes. Não estranha que o gengibre de fato fica escondido no inverno, especialmente se teve geada, mas ele está vivão, tá? Ele é bem grande inclusive. E assim que o tempo der uma esquentada, ele vai voltar a produzir folhas. A ponteira dele está bem aqui, ó. Se a gente tentar arrancar, a gente vai ver que ele provavelmente tem bracinhos para as laterais. Eu não vou fazer isso, eu estou só entendendo aonde ele está, para não vir com nada que tenha raiz profunda muito perto dele. Aproveitando ainda o dia de raiz, eu vou dar uma olhadinha em como estão as batatas inglesas. Que estão bem aqui. Ó, isso aqui que você está vendo, ó, são as raízes dela. Por isso, depois que eu terminar de fuçar, se a batata não estiver em ponto de colheita, eu preciso fazer um montinho de volta, senão eu estrago a planta. Elas geralmente ficam em ponto de colheita com quatro meses, essas daqui ainda tem três. Ah, é a batata semente, a batata que serviu de base, essa daqui que eu estou vendo aqui, ó. Além de eu organizar as coisas que eu tenho para fazer no jardim ou na horta, de acordo com o dia, no período de uma semana, você consegue aproveitar o calendário biodinâmico para pegar todo o ciclo dos quatro itens. Então eu vou o tempo inteiro ficar de olho no que eu posso fazer no jardim, de acordo com o calendário. Feito isso, eu vou fazer também um planejamento. O que a gente tem e em que pé as coisas estão? Nesse jardim, por exemplo, a gente mistura ornamentais com comestíveis. A petúnia, por exemplo, ela é uma planta ornamental. No momento está bastante sentida com a seca, mas também com o excesso de sombreamento causado pelo capim-limão. Essas pintinhas que você vê no capim-limão, inclusive, são sinal de muito frio que fez por aqui. E também de deficiência de nutrientes. O capim-limão, se você deixar, toma conta do espaço. Então é importante de tempos em tempos ir tirando um pouco, desbastando um pouco, para que ele consiga crescer bem saudável. Essa planta aqui, ó, na minha cabeça, é um arbusto chamado falsa verbena ou erva luísa. Ela tem cheiro de capim-limão e umas florzinhas brancas que as abelhas adoram. Repara, como ela está bem desengonçada. Então, eu vou poder também incluir no meu planejamento uma poda de formação, de formação do arbusto. Eu também posso firmar melhor essa planta aqui na grade, para ela não ficar com esse balanço que fragiliza o tronco e também as raízes. Toda vez que a gente vai fazer uma colheita, uma poda ou mesmo passar um remédio numa planta, é importante você ter como referência mais ou menos o tempo que ela tem. Dependendo do problema que você vai ter, não vai valer a pena tratar, porque ela já está no fim da vida. Então você arranca de uma vez e acaba com o problema. Então sempre que você puder, anote as datas em que você semeou ou em que você plantou. Não esquece nessa hora que cada vez que você tira algo que está ruim, você abre espaço para algo bom entrar. Eu vou dar uma cavada perto da macaxeira para ter uma ideia de como ela está. O tempo de colheita da macaxeira começa com nove meses. O certo seria deixá-la crescer um pouco mais, mas eu preciso de toda forma reposicionar. E eu vou seguir dando uma fofada nas coisas, tá? Então essa parte superficial que está cheia de matinho vai para a composteira. Depois que eu terminar o trato de hoje, eu preciso lembrar de colocar uma parte de secos na minha composteira, tá? Para não desequilibrar, porque esse matinho está bem úmido. Aproveitando que muita gente deve estar aí se mordendo, eu posso tirar mudas da macaxeira? Veja, você pode, mas isso normalmente não é feito no mesmo momento em que a gente colhe, tá? Quando a gente colhe, a gente aproveita uma lua num dia de raiz, certo? Para tirar muda também. Mas a gente vai escolher numa lua minguante, quando os açúcares estão mais concentrados na raiz da planta. Para fazer uma estaca, a gente quer a lua cheia, quando os açúcares estão no caule e nas folhas da planta. A macaxeira que eu tirei com um pouco de raiz, eu passei canela em pó nas pontinhas e aproveitei o caule mais grosso que ela tinha, tá? Quando o caule é muito fininho, não adianta manter, porque ele não tem força para rebrotar. A canela é canela em pó de cozinha mesmo, daquele pacotinho que a gente compra no supermercado. E que eu estou usando como um fungicida e bactericida, para que não entrem fungos e bactérias pelas áreas do corte. E eu vou colocar aqui, onde a terra já está bem fofa, aproveitando dia de raiz, tá? Mas, se eu quiser fazer novas manivas, maniva é o nome que se dá, muda de macaxeira que a gente faz a partir do caule, tá? Aquela lá já tem um pouco de raiz, essa não. Então, a maniva o ideal é que você corte em dia de raiz, mas na lua cheia, não na minguante que nem a gente está agora. Porque a estaca vai ficar com mais açúcares e ela tem uma probabilidade de gerar um pé mais forte. Eu vou cortar manivas aqui também, ó, de mais ou menos um palmo na diagonal. Outra vez eu vou usar a canela em pó para evitar doenças. O ideal é que todas sejam plantadas em dia de raiz, mas a colheita na cheia em dia de raiz é mais interessante do que a colheita da estaca na lua minguante em dia de raiz. A maniva a gente vai plantar quase que deitada, tá? Ela fica só um pouquinho inclinada. E quando elas começarem a enraizar, eu vou tentar levar para um local mais ensolarado. No próximo episódio eu vou fazer algumas coisas no dia de flor para você ver os tratos que a gente consegue dar aproveitando o potencial da natureza. Até lá!